A Supercopa Italiana tem sua grande final, depois do Pitbull junto ao Milan vencer a Supercopa da UEFA diante do PSG de Kylian Mbappé. Temos o desafio agora de conquistar mais um caneco e vai ser a nossa despedida do Milan. A escalação do nosso time tem o Pitbull com 100 de overradquiridos no último vídeo, o Rafael Leão está na canhota e na direita está o Ketelaere. É um nome bem difícil de pronunciar e o Arthur está aí de meia atacante. O time do Napoli não é tão bom, tem um meia de ligação ali que está armando como meia atacante e ele só tem 69, mas o goleiro dos caras é melhor que o nosso. E aí a taça lindona e se você está curtindo a série é voadora nesse botão do like e se inscreve aqui embaixo. Se você é novo ativa o sininho, me siga lá no Instagram, no Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 3 meus outros canais aí no YouTube. Pitbull já vem dominando, tenta trazer o tapa ali, é bom, a jogada flui, bola para ele, ela veio quicando ali, aliás veio muito rasteira. A gente conseguiu pegar e botar essa bola na rede, é gol do Milan, é gol dele, Pitbull. O Peter Garra, ele brigou no carrinho, ele ganhou, deixou o zagueiro no chão e meteu essa bola para a rede. Não estamos de brincadeira cara, a gente vai ganhar o bola de ouro e o prêmio de melhor da Europa este ano. Ou ele não se chama Peter Garra. Já tem jogada hein pai, vamos acelerar o lance, não deu, agora deu. Pitbull, protege, tenta carregar ali, não tem como né, marcação está encaixada. Mas estamos na passagem hein mano, se mandar aqui é top. Pitbull, toca para a grande área, vai pintar e pinta o segundo gol. E a primeira assistência do Pitbull no jogo, é gol brasileiro, é gol do Arthur. A dupla Brazuca aí começando muito bem, dá uma ligada nesse chutaço. Caraca mano, o goleiro não segurou, espalmou na trave e foi para a rede. Aí é a vez do Napoli chegar novamente. Tem um lance aí perigoso hein. Toque para dentro, prepara, fica sem jeito, bate para o gol e ela vai para cima. Era o Politano. Tem o Napoli pegando a sobra, os caras querem porque querem voltar para o jogo. Mas aí é no limite né, perdeu essa bola, agora vai sofrer o contra-ataque. Eu dominei, puxei para o lado errado. Nem era para dominar né, era para deixar ela passar para a gente correr aí na velocidade. Aí tem jogada hein. Vem o Napoli. Lançamento, a nossa defesa completamente fora de posição. Eu estou falando, os caras começaram a chegar junto e agora diminuem para 2x1. O jogo está mais do que vivo né, e gol do John Kennedy. Aquele mesmo que decidiu a Libertadores aí na vida real para o time do Fluminense. Aqui o Pitty vai tentar fazer mais um. Vai tentar botar o Milan de novo com uma boa vantagem. E acabamos sendo agredidos. O Juizão já parou o lance e deu a falta. Tem mais, tem mais. Vai segurando moleque, o Rui. Tentativa de voleio. Eles estão cada vez mais fortes. O time do Milan, depois do 2x0, parou de jogar né. Ficou numa retranca ali que não tem nada a ver. Pelos dois gols que a gente estava de frente, poderia continuar pressionando e tentando fazer o terceiro. Aí o Pitty. Vai moleque, faz o giro. Dá o tapa ali para ninguém né, Pitbull. Para ninguém, mas segue o lance. Nossa, já erraram tudo. Que isso, velho. O cara conseguiu recuperar ali e deu bom. Pitbull. Vamos Pit, vamos Pit. Dá aquela dancinha. Olha ali o Rafael Leão já bem na passagem. Olha para a grande área, capricha no cruzamento. Temos escanteio. Se caprichar aqui a gente guarda o terceiro. Pitbull. Na bola, na boa. Subiu o Rafael Leão. Bola está viva ainda. O Napoli afasta de qualquer maneira. 62 minutos. Por enquanto a gente vai ficando com a taça. Rafael Leão. Bola para o pai. Dominou. Bateu. E com desvio ali. Quase mata o goleiro do Napoli. É mais um lance, rapaziada. Mais uma boa jogada. Quem sabe vem. Vem, danada. O papai está na área. Se caprichar ali, a gente bota na rede. Não, não. Não quiseram. Volta então. Bate. Bateu forte, né? Bateu bonito. Mas foi por cima. Mais um lance para o Rossoneiro. Pitbull. Corre para a área. Bola para ele. Cabecinho. Bonito. Lá no canto ela ia. Mas não pegou muita pressão. Sobra de novo. Vamos, Milan. O Napoli doidinho para recuperar essa bola. Encaixar o contra-ataque que eles tanto querem. Aqui o Pitbull já chegou. Meteu o míssil. Eu quis bater forte intencionalmente mesmo. Para a bola ir bem alta. Mas para acertar o ângulo. E não passar por cima como foi. Se liga. Cacetada nela. É só lapada na malvada. Aqui o Pit. Tentou. Voltou. Vamos passando, pai. Combina Pitbull. Tenta o drible. Não passa ele. Trava o lance. Segue. A gente vai em busca. Vamos lá. Só rola ela para o Pitbull. É o escanteio, hein, manos. É o escanteio que a gente esperava. Não. Muito fechado. Mais uma. Pit. Pit está pedindo. Manda para o pai. Já vamos tentar o chapéuzinho ali no zagueiro. Ele não veio correndo, né? Ele veio devagar. Bola sobrando com o Napoli. A gente vai remando. Vai tentando não deixar eles atacarem. E deu bom, ó. Recuperamos. Já tem bola, Pit. Escora. Isso, garoto. Foi falta, velho. E ele deu o contrário. Ele deu falta do Pitbull no camisa 20 do Napoli. Olha se foi. O cara que veio agarrando aí nas nossas pernas. Nossa, sem noção. E vem o Napoli para tentar o empate. Já estamos aí nos acréscimos. Bola cruzada. Não. Tira. Vai ter escanteio. Estou falando, mano. Estou falando que o time está de sacanagem. 2x0 paramos de jogar. E olha o Napoli. Olha o que os caras fazem. No último lance, talvez. 2x2. Juizão deu 3 de acréscimo. Eles empataram. E acabou. Mas vamos lá para a prorrogação ou disputa de pênaltis. Temos prorroga antes. Então, 30 minutos aí no mínimo para a gente tentar matar o jogo e fazer o terceiro gol. E sair aí com mais uma taça no Rossoneiro. Já ganhamos tudo, né? No Milan, a gente já fez história. Vencemos a Champions, o campeonato italiano e por aí vai. Pit. Vai Pitbull. É isso aí, meu garoto. Ganhou a bola, mas aí o cara devolve ela para o Napoli. E os caras vão tentar o terceiro gol. Dominou sozinho. Bateu na trave. O Magnan pulou, não achou nada. E conseguimos aí o lateral. Bora sair, time. Bora sair. Pitbull dispara. Bola é nossa. É nossa. Valeu a briga do Pit. Recuperou. E o Milan, velho. O Pit está pedindo passo... Está de sacanagem, né, velho? Tu me dá uma bicuda na perna. Vai seguindo o lance. Mais um cruzamento. E o bola chora, chora. Passa por todo mundo. Seria esquenteio para a gente que ela tinha desvio ali. Mas o juiz termina o primeiro tempo da prorrogação. Nove chutes do Napoli contra seis do nosso time. Para mostrar como eles começaram a jogar depois dos 2x0. Tem mais, tem mais, Milan. Vamos lá, Pit. Manda essa, garoto. Agora sim no capricho. Aí sim, vem cruzamento. É tua, Pitbull. O meu companheiro me tirou da jogada. O Camisa 16. A gente ia empurrar essa bola para a rede. Aí ele veio e tomou literalmente a nossa frente. Olha só que sacana. O jogo vai acabando. É o Napoli que está tendo as últimas chances. E agora tem uma cobrança aí de escanteio. Vamos ver. Tira. Boa goleiro. Magnan tirou. O Pit já olhou lá na frente e mandou ela. Caraca, velho. Vamos lá. Isso, Pit. Isso, Pit. Levanta, moleque. Está valendo o lance. Ele briga. Ele não desiste da jogada. E aí tem o lançamento. O Pit vem acompanhando. Estou sozinho, só cruzar. Mandou por cima, velho. Manda por cima, cara. A gente estava fechando na segunda trave totalmente sozinho. E acaba o jogo. Vamos para quê? Para onde o Pitbull não gosta. Disputa de pênaltis. Não é o forte dele, todo mundo sabe. Mas somos um dos cobradores. Ah, Pitbull o terceiro a bater. Todo mundo concentrado. Todo mundo focado. O Milan, principalmente os torcedores com cara de pistolas, né? A gente chegou a abrir 2x0 tranquilo no primeiro tempo. Aí vem o Pulisic. Não é tão bom o batedor, hein? Só 6x7. Ele é o primeiro a cobrar e vai bater de pé na direita. Christian Pulisic. Ele e o goleiro. Alex Meretti. Pula no canto. Pulisic. Cobrança de segurança. 1x0 o Rossoneiro. Aí vem o time do Napoli com esquerdinha. E adivinha? Ele bate de esquerda. E o Magnan defende. Pegou. Pegou a primeira para o Rossoneiro. Aí o Luca Romero. Bate no meio de novo. O goleiro pulou de um lado e do outro. Só no meio que não picou. Vamos lá, Magnan. Pega essa, velho. Pega ela do Politano. Nossa. Pegar como? Sem chance. E olha o homem. Está preparado, hein? E braçadeira de capitão. Se conquistarmos o título, ele vai levantar essa taça no possível último jogo pelo Milan. Vem ele. Vem na braba. Vem na braba. Vai, vai. Mano, tem uma urucubaca com a gente para bater pênalti que eu não vou dizer para vocês. A gente está batendo bem. A bola foi lá no cantinho, velho. Ia ser um gol no cantinho. Aí o daí. Os caras batem no canto e o goleiro não pega. Mas a gente bate. Toda hora o goleiro pega. Que urucubaca do Pitbull, hein? Pênalti não é o nosso corte. Boa, Arthur. Vamos, 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 vamos. Está empatado. Se a gente pegar, a gente fica na frente. André Lima. Ele na bola. Magnão. Magnão. E pode acabar agora. Se o Benacer marcar, aí já era. Mesmo com o Pitbull de novo perdendo um pênalti, a gente conquista o título. Verdade que o Pitbull deu assistência e o gol. Aí vem o Benacer. Serra, acabou, moleque. Conquistamos mais um título. E é o possível último do Pitbull. E é que a gente conquistou tudo que era possível aqui na Itália. E a gente quer desafios, né? Vamos ver o que vai ser do Pitbull daqui para frente. Mais uma coisa a gente tem certeza. Temos que acabar com essa urucubaca batendo pênalti. Antes ele chutava para fora. Agora ele acerta muito bem no canto. Mas o goleiro sempre pega. E está aí, ó. Pitbull na despedida do Milan. Provavelmente, ó. Está sendo jogado aí para cima. Ovacionado pelos companheiros. Sabem o que a gente dedicou por esse clube. E vai, vai, vai. Pitbull enraivado. Levanta a Supercopa da Itália. Ou o Trucanecos só nessa temporada 2. Batemos na trave só na Copa do Mundo. Chegamos às quartas de final. Pitbull marcou 2. Mas a Noruega do Ralandinho avançou para as semifinais. Nessa temporada já temos 5 jogos, 5 gols e uma assistência. E ele segue com uma média assombrosa, né? Já são 244 gols marcados por clubes. Fora os gols marcados pela seleção brasileira. Vamos ter agora o anúncio do melhor jogador do futebol europeu antes do Bola de Ouro. Ih, véi. A janela está fechando. Qual será o novo time do Pitbull? Anúncio do prêmio de melhor jogador do futebol europeu. Já conquistamos uma vez. E conquistamos agora a segunda. O ano passado não foi a gente, né? Tínhamos ganhado o ano retrasado. E agora o segundo título para Pitbull, o que nos credencia cada vez mais como favoritos a nossa primeira bola de ouro. Ih, já pintou, né? Só foi ser eleito aí bicampeão do prêmio de melhor da Europa. Temos uma listagem aqui. Oferta do Liverpool, o nosso agente que negociou. E o time dos Reds. Tem Ansu Fati na canhota. Tem o Rian Vitor. Deve ser Brazuca, né? Brazuca, 22 anos, muito bom, 86. Ali no ataque, ó, eles têm o titular ali, mas tem o Darwin Nunes, que realmente é o verdadeiro titular. Tem o Salah, bem veterano, 36 anos, já praticamente se aposentando, ponta-direita reserva do Rian Vitor. Mas é um time ali bem maneirinho. Não é tão forte, mas teremos grandes desafios para tentar ganhar Premier League e voltar a conquistar a Champions. Seria maneiro. Então já comenta aí por que realmente é certo. A gente vai sair do Milan. Faltam quatro dias. Vamos até o último dia da janela para ver se vai pintar uma outra oferta. Caso não pinte, a gente vai fechar com o Liverpool. Mas no Milan realmente não tem mais condição, né? A gente conquistou a Champions, campeonato italiano. Não teria graça jogar tudo de novo. Mas vamos tentar fazer nesse novo time uma hegemonia. A gente vai tentar ser ídolo dele, jogar por várias temporadas e ver o que vai dar. Uma liga aí bem mais forte, né? Tem muitos times muito fortes na Premier League, mas pode ser também o campeonato espanhol o nosso novo caminho. Vamos saber disso no próximo episódio. Tamo junto e até lá!